Tiro, patavário, tiro, tiro, patavário, tiro, patavário, mete bala nos or... Tiro, patavário, tiro, patavário, tiro, patavário, mete bala nos orcários A morte quando tromba nóis, troca até a foice no chão O coisa ruim, solta o bridente, porque eu troco a boladão Somos da Corte de 89, caçador de alemão Esse é o bom de quebra tudo, remossada do leão E se tu vê, tu não acredita, isso é coisa de cinema O exército da dó, é o maior dos seus problemas A nossa faixa principal, recuperamos os otários O lençol de vocês foi sal, remossada é tiro pra caralho Vou mandar um papo reto, aqui na toa é o seguinte Oh, bicha vacilão, teu asa já virou brinde E se correr, moçada pega Se ficar o couro come Avisa para o Brasil Seu pesadelo tem nome Se correr, moçada pega Se ficar o couro come Avisa pra todo o Brasil Seu pesadelo tem nome Já não tá ligado O teu medo tem nome O teu medo tem nome O teu medo tem nome A remossada mané O teu medo tem nome O teu medo tem nome O teu medo tem nome A remossada mané